Carmen inventa para Augusto que não está se sentindo bem, mas ele continua desconfiado. Ela continua enrolando e eles batem boca mesmo. A vilã consegue controlar o marido. Edmundo reitera a versão de Carmen para Augusto e ela sugere que o médico vá embora. Edmundo se despede. Augusto encara Carmen, desconfiado ainda. Florencia aparece na fazenda e impressiona Damião. Ela pede perdão para o amado e conta que já se desculpou com Elisa. Assim, eles se reconciliam. Florencia informa que convidou Elisa para a festa e inventa que Paulo é amigo dela. Paulo vai à casa de modas e conhece Branca. Eles conversam sobre Elisa. Paulo fala para Branca que precisa conversar com Elisa pessoalmente. Branca não o ajuda, claro. Paulo entrega uma rosa para Branca. Ele também pede um favor. Paulo esbarra em Gael e eles se provocam. Branca revela para Gael que está hospedando Elisa. Ele fica animado. Branca fala que Elisa está com Paloma. Augusto segue pressionando Carmen e ela insinua que está com a saúde frágil. Augusto sente pena. Carmen ressalta que teme a morte chegar. Augusto decide acompanhar a mulherzinha nas consultas médicas. Ela tenta despreocupá-lo e afirma que quer ficar sozinha. Augusto se retira e ela respira, aliviada. Paloma conta para Elisa que pretende ir ao noivado de Damião. Elisa resmunga. Paloma tenta convencê-la a acompanhá-la. Paloma deduz que a amiga está com ciúmes de Damião. Elisa culpa a Almerinda por não querer ir e detona a bruxa. Edmundo aparece e Elisa pede para conversar com o doutor. Ela faz caras e bocas para Paloma, que sorri. Elisa fala para Edmundo que quer descobrir o real estado de Carmen. Ele avisa que a vilã precisa realizar vários exames. Edmundo tenta tranquilizar Elisa e ela pede para ele mantê-la informada. Elisa sai. Lúcio visita Augusto e conta que está com Elisa. Augusto critica Lúcio. O velhinho avisa que Elisa não quer saber dele. Augusto bate boca com Lúcio, que o culpa pelos problemas da filha dele. Ambos gritam. Lúcio exige que Augusto proteja Elisa. Augusto insinua que não é o pai de Elisa. As fofoqueiras da cidade mexericam sobre Elisa. Gael escuta. As fochiqueiras relatam que Elisa quer conquistar Damião e Gael se irrita. Ele joga o suco na cara das bruxas. Lúcio dá um basta em Augusto e sugere que ele faça logo um exame de DNA para acabar com esse suplício. Augusto desabafa e Lúcio reitera que confia na honestidade de Estefânia. Lúcio afirma que, de qualquer forma, ele é o pai de Elisa, sim. Augusto relata que Elisa é o retrato vivo da traição de Estefânia. Lúcio ressalta que Augusto tornou a vida de Elisa impossível. Ele também confessa para o colega que adoraria ter filhos. Lúcio afirma para Augusto, os dois emocionados, que ele vai terminar sem ninguém. Gael encontra Elisa. Eles conversam. Gael informa que já sabe que ela esteve com Damião. Elisa relata que foi consolada pelo ex-amigo. Gael fica furioso e grita. Ele se declara para Elisa de seu jeito torto e deixa a amiga impressionada. Elisa avisa ao amigo que o vê como um protetor. Gael volta a relatar que a ama. Elisa ressalta que ele só está confuso, mas não o deixa tranquilo. Gael afirma que tirou um peso das costas. Elisa fica aflita e Gael percebe que ela não gosta dele. Elisa confessa que não pode vê-lo como pretendente. Gael deduz que Elisa gosta é de Damião e cospe fogo. Elisa entra na casa dos padrinhos. Ela vê Augusto. Lúcio se explica para a filiada e sai. Augusto admite para a filha que exagerou ao expulsá-la de casa. Ele dá para trás e tenta agradá-la, mas ela relembra que os dois não se dão bem de jeito nenhum. Ele culpa o temperamento da filha pelas discussões. Elisa admite que sempre amou o pai e cala a boquinha dele. Elisa conta que causou a infelicidade de Dolores. Augusto segue nervoso. Elisa afirma que sua vida acabou após a morte de Estefânia. Augusto pede para a filha voltar para casa. Elisa acha que é um estorvo e eles não chegam a um acordo. Augusto sai. Elisa chora muito. Florencia repreende Paulo e admite para o filho que não quer Elisa na festa. Paulo sugere que Florencia enciúme a fazendeira. Ela gosta da ideia. Paulo pede para Florencia conseguir o endereço de Elisa. Sabrina aparece e paquera Paulo. Elisa confessa para Branca que não sabe o que fazer. Branca afirma que Augusto pode se redimir. Elisa continua tristonha e Branca sugere que ela se reaproxime do pai. Elisa deseja que Dolores saia da fazenda e refaça sua vida. Branca consola a filiada e garante que sempre vai protegê-la. Branca conta também que Paulo quer vê-la. Ela revira os olhos. Gael revela para Lupe que se declarou para Elisa. O padre parabeniza o protegido. Gael conta que Elisa não o ama. Lupe o aconselha e ressalta que ele está obcecado. Os dois pensam no futuro. Lupe sugere que Gael vença seus complexos. Gael afirma que nem sua mãe o quis, mas o padre relembra que o vê como filho. Emocionado, Gael muda de assunto e informa a Lupe que não vai mais trabalhar com Augusto. Florencia perturba Damião e ele é frio com a noiva. Florencia desconhece essa atitude e relembra aos dois que eles já foram flagrados por Guido e por Paulo. Damião conta que Almerinda é conservadora. Florencia deseja voltar logo para a cidade e obriga Damião a realizar todas as suas vontades. Ele a evita. Carmen sugere que Augusto deixe Elisa morar com os padrinhos. Só que ele avisa que quer a companhia da filha. Carmen avisa que Elisa só causa problemas. Ele não apoia a esposa. A megera comemora ao deduzir que se livrou da sobrinha. Elisa aparece e surpreende todo mundo. Elisa come com os familiares. Antônia fala com Braulio e eles criticam Ramiro. Braulio teme que o loiro desrespeite Antônia. Ela conta que Dolores deu uma cerveja para Vicente. Braulio não acredita nessa história e deixa Antônia furiosa. Antônia chora e Braulio tenta consolá-la. Ele afirma que a ama. Antônia inventa que Dolores já é namorada oficial de Horácio. Elisa fala com Dolores que afirma que se preocupa com ela. Elisa pede perdão e avisa que estava fora de si. Dolores revela para Elisa que a ama e elas trocam juras de amor. A fazendeira promete que não vai voltar a preocupá-la. Elisa pergunta a Dolores, mudando de assunto, quem é Horácio. A governanta revela que dispensou o pretendente. Elisa sugere que Dolores saia com Horácio. Ela deseja que a sua protetora seja feliz. Elas voltam a se abraçar. Ramona sugere que Paloma não vá à fazenda Arango. A morena não dá caso à avó. Ramona relembra a neta que ela não tem roupas boas, mas Paloma a despreocupa. Ramona afirma que Branca só faz trapos velhos. Ramona conta que Gael foi ao casebre procurando Elisa. Paloma revela que Elisa estava com problemas com Augusto. Ramona volta a provocar a neta, que a desobedece e a deixa irritadíssima. Ramiro vê Vicente na porta do bar. Eles conversam. Braulio aparece e briga com o filho. Braulio e Ramiro batem boca. Braulio exige que Vicente se afaste do loiro. O malandro humilha o empregado da fazenda Arango. Vicente ressalta que o pai não passa de um zé ninguém. Carmen vai ao quarto de Augusto. Ela avisa ao marido que vai procurar Edmundo de novo. Carmen continua deixando Augusto nervoso. Ela insinua que o marido nunca cuidou bem dela e afirma que eles poderiam ter sido felizes com Augustinho. Para completar o drama, Carmen avisa que está à beira da morte e leva Augusto às lágrimas. Ele deseja ser feliz com a família. Augusto anima Carmen e continua muito emocionado. Almerinda orienta os funcionários. Ela sugere que o filho compre o anel de noivado. Almerinda pensa em Rogério e entrega sua aliança para Damião. Ela comove o filho e afirma que quer mimá-lo sim. Almerinda dá um cavalo para Damião e ele abraça a mãe. Ela afirma que eles precisam passar mais tempo juntos. E o filho concorda. Damião conta que pretende ir embora em poucos dias. Ele deseja montar no cavalo. Damião avisa que Florencia não gosta da vida do campo. Almerinda sugere que o filho troque de roupa. Damião entra no quarto, calça as botas e se veste como um peão. Ele também coloca seu chapéu. Damião cavalga pela plantação. Elisa mostra seu vestido para Elisa e volta a falar que vai fazer de tudo para ir à festa do amigo delas. Paloma segue estressando Elisa e confessa que quer a companhia de Gael. Elisa ressalta para Paloma que elas nunca esconderam nada uma da outra. Paloma deduz que Gael se declarou para a amiga e ela confirma. Paloma se faz de vítima, mas Elisa assegura que não gosta de Gael. Paloma fica animada. Elisa confessa que na verdade está apaixonada por Damião e deixa Paloma abismada. E aí Paloma